Eu entendo que sim, porque a gente ainda vive um período de lacuna legislativa a respeito da inclusão dos animais como entes da família, a questão da família multiespécie, embora venha sendo reconhecida na jurisprudência sempre que os casos são levados ao judiciário, e cada vez mais reconhece que o trato que os humanos dão a esses animais é de membro da família, e a doutrina começa a construir então o conceito de família multiespécie, e a necessidade de ou uma normatização através da lei, regulamentando essa relação jurídica, porque ela existe de fato, e as situações que decorrem do rompimento dessa relação familiar, então como a gente ainda não tem uma lei específica que trate dos animais na família ou da dissolução da entidade familiar e as consequências para com os animais, isso tudo está sendo levado ao judiciário, e o judiciário tem que dar uma solução, e acaba aplicando por analogia as normas jurídicas atinentes a alimentos, visitas e guarda compartilhada de crianças, de menores e adolescentes, por analogia se aplica essa legislação nessas relações envolvendo animais. Então existem já alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que buscam suprir essa lacuna legislativa e regulamentar de uma forma definitiva essa relação. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos ter que sim nos acostumar cada vez mais com casos como esses sendo levados ao judiciário, muitas vezes em situações fáticas diferentes que possam gerar uma decisão diferente, como foi o caso dessa que tu comentou no início da matéria, mas já existe também um entendimento um tanto quanto unificado no que tange a possibilidade de guarda compartilhada, a possibilidade de direito de visitas, quando a guarda fica com um dos cônjuges e o outro apenas quer fazer visitações aos finais de semana, bem como a possibilidade de ratear, postular o rateio das despesas que se tenha com o animal quando acaba uma relação conjugal ou de união estável. E também vale a pena complementar a competência da vara de família no âmbito dos tribunais para julgar essas matérias. Então cada vez mais fica evidente que se trata de direito de família e precisamos, portanto, aplicar, enquanto não há uma lei específica, por analogia, as leis aplicáveis na relação que envolve menores e adolescentes com relação a alimentos, guarda compartilhada e direito de visitas.